Família, é o seguinte, dando sequência, killer pi do meu lado direito, do meu lado direito, e do meu lado esquerdo, fratos. Vamos que vamos, DJ, quando você quiser 30 segundos, aperta o play, vai que vai! Não adianta isso mesmo, minha mente é blindada Cê é abelha mesmo, vai morrer com uma ferroada E tá tranquilo agora, é amarelo e preto Tipo o álbum do Tyre, a referência tem abasto E não dá nada, isso mesmo, minha rima é completa E você eu vejo buscando ouro em pasto E aqui você não passa, agora não tá nada Já tá morto, eu vejo na minha frente só uma carcaça Que agora eu vou passar, tipo sou um ourubu Não vai dar pra tu cara, falou de sul Então cê vai perder, vai sumir Porque aqui tá louco, eu tô vendo sua morte Até se eu tomar cogumelo azul E aí papai, tá na sua mão, vai deixar? Ei, ei, ei É movimento cultural que onde chega incomoda O hip-hop é foda O hip-hop é foda É movimento cultural onde chega incomoda O hip-hop é foda O hip-hop é foda Não é abelha ou seu otário, se prepara É que lebi é oito caldas, pantilando na sua cara Não entendeu meu mano? Eu chego te matando, meu parceiro Pode me matar, eu chego te amassando Cê quer me matar ou meu parceiro? Cê tem que entender que nessa levada Bruno é mais ligeiro é que lebi Só que eu sou fristaleiro Cê não vai me matar, eu cavo sua cova Porque eu sou seu conqueiro Cê não entendeu o meu parceiro? Aqui eu mando bem Cê tá ligado que eu chego na levada Vem, calminho Então chega aqui e mantém Pode chamar o ventania Que nem com ele cê manda bem E o beat volta e eu voto junto Bota no que agora Pra provar que você é um defunto O beat volta e essa é a improvisada Cê não entendeu porque você não rima nada Pode pôr, meu parceiro Essa é a improvisada O beat tá falando de você na elaborada Não tá entendendo, ô meu camarada? Ele tá falando que cê só fala bota e não rima nada Ô meu amigo Então pode vir com sangue nos olhos Porque cê tá ligado, parceiro Eu tenho ódio Mas não é por causa do ódio, meu parceiro É que eu tenho sangue e tenho... Tô procurando ao pódio, eu tô mais ligeiro É isso aí, temos resposta do outro lado Trinta segundos Vai! E mata ele E mata ele E mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ah, ah, ah Então pode pá, meu mano Cê vai procurar o pódio Se foda eu tô como o Pátio Mata, só procura o ódio Ahn E é isso mesmo, é necessário O pouco de sódio Ahn Só pra completizar que agora é seu óbito Tá pronto pra falar Tá tranquilo Cê tá daquele jeito Só comendo os milho Ahn Eu vou falar de novo, respeito a você Quem é tu? Me chamam de gai, mas morto no Jutsu E é isso esqueci, foda-se, cê fez anime Eu sou mais ligeiro, mangá, mano Sou um pouco mais sublime E pronto pra responder, tem oito cauda Foda-se, corda em elas, cadê você? Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Killer B! Barulho para Prado! Killer B! Boa! Prado! Boa! Killer B está na próxima, com ação Barulho!